Música Emoção e muita música marcaram a terceira edição do Canta em Canta. Foram sete apresentações e o encerramento traz as bandas Beatles Forever e Zona Blue. Público, músicos e vereadores não pouparam elogios ao projeto. Eu estou adorando. Por quê? Porque eu gosto muito de cantar, gosto muito de tocar também. É uma iniciativa muito boa, sabe? Está tudo muito lindo. Eu acho muito bonito coisa de criança, eu gosto de criança. A gente percebeu que Juiz de Fora merecia uma comemoração de Natal e que a Câmara Municipal tinha que participar. Então nós desenvolvemos o primeiro Canta em Canta, fomos melhorando o projeto a cada ano, melhorando a decoração e que a cidade pode esperar muito Natal na Câmara Municipal, muitas apresentações para a gente comemorar esse Natal cheio de alegria com toda a nossa população. A abertura aconteceu no dia 7 de dezembro com o coral Mater Verbe e os meninos flautistas do Colégio Academia. No dia 11, os alunos do Colégio do Carmo, que fazem parte do coral do Esplendor, trouxeram alegria para a noite. Estudantes de 9 a 15 anos cantaram 8 músicas, conduzidas pelo maestro Charles de Oliveira. No dia 12, o coral dos curumins da AMAC e a banda da PM encantaram a plateia. No dia 13 de dezembro, a Câmara deu show de inclusão. O coral da Pastoral do Surdo, da Arquidiocese de Juiz de Fora, emocionou o público com a apresentação de músicas em Libras. Dia 18, foi a vez do coral da Sesama relembrar músicas tradicionais do Natal. Nos carros e na multidão, e a gente vai em frente sem olhar, são tantas lutas para ganhar... Ontem, o grupo Expressão e Canto fez a sétima apresentação sobre a regência do maestro Ricardo Gomes. Música 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 Oh, happy day, happy day, happy day, oh yeah, every, every day, oh yeah, every day.